Olhe ao novo Israel, pela fé descendentes de Abraão Como remito na terra, eleitos pra morar em Silão Olhe ao novo Israel, pela fé descendentes de Abraão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Olhe ao novo Israel, pela fé descendentes de Abraão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Olhe e vejo milhões, crianças, jovens, anciãos Todos cantando em coro, os acordes de uma nova canção Olhe ao novo Israel, pela fé descendentes de Abraão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Olhe ao novo Israel, pela fé descendentes de Abraão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Dos quatro cantos da terra, vem surgindo os batalhões O novo Israel vem cantando, louvando o Salvador Olhe ao novo Israel, pela fé descendentes de Abraão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Olhe ao novo Israel, pela fé descendentes de Abraão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Em breve Jesus voltará, e o novo Israel subirá Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Olhe ao novo Israel, pela fé descendentes de Abraão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão Um povo remido na terra, eleitos pra morar em Silão O Senhor remido na terra, eleitos pra morar em Silão Manhã De céu azul e sol Ali naquele lugar Ouvindo Alguém falar em Deus Descobri que eu era o alvo principal Os meus pecados descobertos um a um Os meus pecados confessados um a um E perdoado ali nasceu um novo homem Manhãs De céu azul e sol Me relembram aquele dia no passado Manhã Da minha decisão Manhã Da minha conversão Passam-se os anos mas eu exercito a fé E me cuidando O pai está sempre em pé Vou relembrando Aquela linda manhã Passam-se os anos mas eu exercito a fé E me cuidando O pai está sempre em pé Vou relembrando Aquela linda manhã Vou relembrando Aquela linda manhã Vem Vem homem Vem Vem Saciar a tua sede Matar a tua fome Vem homem Vem Se livrar do veneno da serpente Que te deixa indiferente Como o teu criador Vem homem Vem 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 Escute a voz dos céus Vinde a mim Diz Jesus Vem 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 Conhecer as regiões celestiais Mudar teus ideais Seguir outra direção Pois sozinho és um pobre pecador Afastado tão distante do Senhor Confesse os teus pecados Se entregue ao Salvador Vem Vem Homem Vem Vem Saciar a tua sede Matar a tua fome Vem Homem Vem Vem Homem Vem Pois sozinho és um pobre pecador Afastado tão distante do Senhor Afastado tão distante do Senhor Confesse os teus pecados Vem Vem Homem vem Como posso respirar Sem a brisa que sobras em mim Como posso caminhar Sem sentir Tua presença Como posso imaginar A vida sem Tua vida Como posso ser feliz Sem o Teu profundo amor Te amo mais que o ouro deste mundo Te amo mais que a prata e os rubins Mas que os arranha e os céus gigantes Dos centros das cidades mais bonitas Te amo muito mais que a própria vida Te amo mais que tudo que eu conheço Te amo e este amor é tão profundo Meu Jesus Te amo e este amor é tão profundo É difícil explicar A dor que eu sinto Vendo o homem transitar Sem rumo e sem direção Pensam que todo o caminho Levam em Tua direção Sofrem dores e angústias Convivem em Tua direção Só Jesus Só Jesus é a resposta Para o mundo Só Jesus é o poder e a solução Só Jesus é o poder e a esperança Para escancarar o coração Os gemidos terão fim Os gemidos terão fim em qualquer homem Seja ele um homem rico ou um homem pobre Grite este nome Jesus Deus te amo e o poder e o poder e o poder e o poder No céu a profecia de Isaías Pois ele viu o avião Na uva e os carros que corriam João, o rádio e a televisão Incremento do saber descrito Em Daniel, Jesus Falou da bomba grau Das guerras, fomes, pestes, terremotos Das guerras, fomes, pestes, terremotos No céu a profecia de Isaías Pois ele viu o avião Na uva e os carros que corriam João, o rádio e a televisão Incremento do saber descrito Em Daniel, Jesus Falou da bomba grau Das guerras, fomes, pestes, terremotos Das guerras, fomes, pestes, terremotos No céu a profecia de Isaías Carregam mísseis Carregam mísseis pra matar E os carros também matam nas estradas Que às vezes Que às vezes não dá nem pra acreditar Tudo, tudo está escrito na Bíblia Afinal é um sinal dos tempos Profecias Jesus em breve voltará E com ele a igreja subirá E com ele a igreja subirá E com ele a igreja subirá Eu tenho que ir me acostumando Com tantas coisas que eu herdei aqui Eu tenho que ir me acostumando Tenho aprendido desde que eu nasci Eu tenho que ir me acostumando Com tantas coisas que eu herdei aqui Eu tenho que ir me acostumando Tenho aprendido desde que eu nasci O passado sempre traz de volta Recordações tão difíceis de apagar As nossas lutas, vitórias e derrotas Todas as coisas que serviram pra ensinar O passado sempre traz de volta Recordações tão difíceis de apagar As nossas lutas, vitórias e derrotas Todas as coisas que serviram pra ensinar Eu tenho que ir me acostumando Estão chegando os meus cabelos brancos Eu tenho que ir me acostumando Com a canseira e o enfado aqui Estão chegando os meus cabelos brancos Estão chegando os meus cabelos brancos Eu tenho que ir me acostumando Com a canseira e o enfado aqui O tempo passa e todos nós voamos Vamos andando e aprendendo a vida Quantas pessoas bonitas conhecemos Só mesmo Deus podia nos fazer assim O tempo passa e todos nós voamos Vamos andando e aprendendo a vida Quantas pessoas bonitas conhecemos Só mesmo Deus podia nos fazer assim Eu tenho que ir me acostumando Com tantas coisas que eu herdei aqui Eu tenho que ir me acostumando Tenho aprendido desde que eu nasci Eu tenho que ir me acostumando Estão chegando os meus cabelos brancos Eu tenho que ir me acostumando Com a canseira e o enfado aqui Eu tenho que ir me acostumando Eu tenho que ir me acostumando Eu tenho que ir me acostumando Eu queria brincar com brinquedos que não eram meus Nem sequer tocá-los eu podia E assim me revoltava e num canto me escondia Em momentos que a ira quase explodiu o coração E a gente não podia fazer nada a não ser chorar E a gente não podia fazer nada a não ser chorar Eu corria pelas ruas na esperança de ser feliz Pra fugir da solidão E assim sempre fugindo E em qualquer canto caindo Em momentos que a ira quase detonou o coração E a gente não podia fazer nada a não ser chorar E a gente não podia fazer nada a não ser chorar Semelhantemente Acontecem Tantas coisas Na vida do cristão E nestas horas Tão difíceis Dá vontade de explodir De correr e de fugir São momentos que a ira quase nos serviu de opção E a gente não podia fazer nada a não ser chorar E a gente não pode fazer nada a não ser chorar E a gente não pode fazer nada a não ser chorar E a gente não pode fazer nada a não ser chorar E a gente não pode fazer nada a não ser chorar Tenho pressa Um amigo me espera Estou correndo Tenho pressa Um amigo me espera É que estou levando Palavras sinceras Palavras eternas Palavras de amor Estou correndo, tenho pressa Um amigo me espera Estou correndo, tenho pressa Um amigo me espera É que estou levando Palavras sinceras Palavras eternas Palavras de amor Lá, lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Quem nos socorrerá, na hora da dor? Quem nos socorrerá, só mesmo um amigo, amigo de Cristo? Com palavras sinceras, palavras eternas, palavras de amor. Com palavras sinceras, palavras eternas, palavras de amor. Quem nos socorrerá, na hora da dor? Quem nos socorrerá, só mesmo um amigo, amigo de Cristo? Com palavras sinceras, palavras eternas, palavras de amor. A vida sem Jesus não tem sentido. O mundo é ilusão e o paraíso, fica tão distante. Imagine o céu Imagine o céu Imagine o céu Caminhar sem Deus No coração É jogar com a sorte Não ter futuro Não ter paz Viver o irreal Imagine a morte 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 Mas o mestre Mas o mestre escutei Mas o mestre escutei E hoje estou aqui Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Em anos passados Caminhei assim Sem ser um discípulo De Jesus Mas o mestre escutei E hoje estou aqui Hoje sou feliz 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 Fiz a música Meu barco preferido Meu carroceu colorido Minha nave espacial Quando canto Sinto o coração Sinto o coração bater Bate forte Bem mais forte Que o normal Vou saltando em cima De cada nota musical Caio firme na pauta Caio firme na pauta Das minhas canções Elas falam De um Deus tão real Que caminha ao meu lado Que caminha ao meu lado Como dois namorados Quando canto O céu é mais azul Tão bonito Da vontade de voar Brincar nas estrelas Passear no infinito Ir me acostumando Com o meu futuro lar Fiz a música Meu barco preferido Meu carroceu colorido Minha nave espacial Quando canto Sinto o coração bater Bate forte Bem mais forte Que o normal Vou saltando em cima De cada nota musical Caio firme na pauta Das minhas canções Elas falam De um Deus tão real Que caminha ao meu lado Com dois namorados Quando canto O céu é mais azul Tão bonito Da vontade de voar Brincar nas estrelas Passear no infinito E me acostumando Com o meu futuro lar Com o meu futuro lar Com o meu futuro lar Para special Dance Encontro o mar Com o meu futuro lar Com o meu futuro lar Com ou minhas top Ger products